Se quiserem sentir, oh paz, desço de ti, escuta meu irmão, faz em silêncio, espere e volte a primavera. Na força da oração, transforma teu soluço em risos de esperança, com a manhã que vem, depois já tem fechado, as tempestades, onde sempre a bonança, agora faz além. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 Teus caminhos Olhando ao Teu redor Verás que almas tristes Te pedirão a Deus Amor Tua tristeza esquece Sorri, ampare, esquece Seja o irmão quem for Seja a quem for Sofrendo chuva e vento O trigo do meu campo Sem falar disfarçou Sem falar disfarçou E assim que a nuvem passa A terra generosa Desagotou em flor E a natureza Que se desfaz em luz Até o entardecer E quando a noite chega No céu acende estrelas Até o amanhecer O amanhecer Obrigado.